Mano, meu peixe é muito grande Meu peixe é grande Vai, trabalha, trabalha É grande o peixe, é grande o peixe Vou pra frente Tá com o passaguá? Tô trabalhando Eu estou tremendo Meu Deus do céu Muita calma Caralho Vem trazendo Vem trazendo Olha as minhas pernas Vem trazendo o peixe Vem trazendo Vem trazendo Levanta Agora eu vou Calma, calma Ele pegou 1.80 É Luca É Luca Me dá um beijo Olha isso Que coisa maneira Fumador de macai É 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 meu Deus do céu agora agora na moral papai aqui que que eu falei que que eu falei Magal, Magal, por favor, não me desespera Olha lá Pegou, pegou mano Ele está aí Briguente, briguente Peixe bom Peixe bom Pera aí Pegou Valeu Magal Valeu Magal Acho que bate 60, não bate não? Mas peixe bom demais Pegou Duplê mano Agora aqui é até que bom Duplê mano Mateu do Jorninho é até que bom Meu também é bom viu Só que eu estou com o Paulo lá na minha frente Vá, Juninho Bora tirar logo essa aqui Vamos, vamos Eu estou com o meu aqui Estou com o meu aqui Solta a frição Ele está aberto Olha Tem outro lá E tem outro nadando lá Ele está aqui Ele está aqui Está solta Olha Está completamente solta Está completamente solta Vou parar Vai ter desvergulhado É Ele está bem fisgado Cuidado com esse palma Vai lá Ele está aí Dubleira mano Dubleira não Ele está para lá Vixe comigo rapaz Vou passar de baixo do pau também Vai lá Magal, quer passar água? Quer o Passaguá? Vira o Passaguá contrário, tá ao contrário do Passaguá, mano Aeeeeee! Dublé! 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 Nossa, dublé, mano! Agora não vai na foto Magal! Obrigado, Magal! Tá merecendo porra nenhuma Não bota nada Mas que espaço Oi Juninho, dublezão hein? Aí vamos ver, vamos ver, vamos ver. Incrível. Pegou, peguei, peguei. Não, beleza, aqui tá calmo, tá calmo. Tem esse tronco aí ó, tá boiando. É açu, é açu, é açu. Peraí, 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 calma, 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 ele não tá pronto ainda, ele não tá pronto ainda pra entrar. Aí mano. Saiu, garoto! Papai, confia no Magal, bota o cheque. Pai! Briga boa, briga limpa mano! Nós estamos bem na pista, Juninho! Dá um bug, dá um bug lá, dá um bug lá Não jigue, velho, será? Não chica a linha, não chica a linha, não Já foi, mano Não chica a linha, moço Não chica a linha, pô Oh, Magal Oh, Magal Oh, Magal Magal, Zomando do céu, velho O que é, moleque? Jigue é foda, Juninho Magal, Magal, você é feio, mas eu te amo pra caralho, velho 50% deu 50, Juninho Juninho do céu, mano Ele tá bem, velho Calma que não vai sair, daí ele não sai mais Daí vamos com calma que ele não vai sair Calma, calma Calma, calma Calma, relaxa, vai sair Calma, gente Calma, calma Mano do céu Mano do céu Confio em mim, caralho Confio em mim, porra Juninho Confio em mim pra ter essa porra desse tão chique, caralho Porra, mano Confio em mim, caralho Ai, meu Deus Mete a porra do jique, caralho Calma, moleque Eu soube viola em cá Só aqui, ó Que que é bigão, moleque? Mano, esse bate 80, velho Olha o caralho Deixa aí, não mexe não, mano Você não vai conseguir tirar isso aí daí, Magal Claro, não vai Não mexe não Não vai dar pra tirar, Magal Caralho, filho Magal, não vai dar pra você tirar isso aí daí Olha só a mágica Magal, que é primara, mano Olha só a mágica Olha aí, co de mambira Ai, meu Deus Se foge aí, o quê? Que de mambira Ele não quebrou o líder, essa porrada que você deu Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Lá é cavalo E tem dois Tem dois, não, nadando aqui, ó Nossa senhora Deixa ele trabalhar agora Agora vai Vem com ele aqui, agora que eu corro Ó, vem que eu vou coar Aqui filma Levanta, mano Levanta, mano Levanta ele, mano Afofa Tá no ar Olha lá o Magal capivara Cadê a barulha, Lucas? Vamos juntos, parceiro Eu te amo Eu te amo, caralho Nós é juntos Não te largo nunca, Magal Peguei, pegou, pegou Pegou? Pegou Pegou É gig, papai Tá no pau? Não, não, não tá no pau Não tá no pau, Magal Relaxa Relaxa Aqui é Juma, rapaz Aqui é Juma, rapaz É o capivara, caralho Respeta a polícia Pode dar frição branca Aqui não tem pau, não Pode trabalhar o peixe Não possa, não Varinha redaia do Juninho, hein? Varinha JRC, mano Tá beleza, tá bonito Calma, tá no gig, tá no gig Tá vindo Ó, é bom, hein? Vem trazendo Vem trazendo Açuzão Cadê a pousada? Onde tá a pousada? Tá a 50 metros? Calma, ele tá vindo Tá vindo, tá vindo Ele vai trazendo Calma Ele tá Ah, rapaz Cavalão, hein? Rebojou aí, ó Foi no gig O que eu te falei? Eu falei, ele tá naquela árvore Ele bateu de lá pra cá Oh, 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 oh E qual foi, Juninho? Maddog do papai, moleque Aê, papai Maddog, moleque Peixe bom Ó, o animal Vem trazendo Vem trazendo, Juninho Tá pego, moleque O gig Temos um gig Na Maddog Eu tava olhando, velho Fala, mano Bate Pegou Pegou Ai, papai Nunca do céu Não, ele tá aqui Ele tá aqui Peixe é muito bom Peixe é muito bom Peixe é bom Peixe é muito bom Calma 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 Ele tá quase aqui Vamos com calma Estamos calmados Ele tá enxuratado Calma Tá enxuratado Tá enxuratado Calma Então, calma, Magal Calma Calma Entrou É, Luca, eu te amo É, Luca, confia em mim Eu não te falei Eu sempre confio em você, meu lindo É nóis, nego Cara, eu falei Eu falei Que eu ia dar alegria Obrigado Eu falei Jesus, eu falei Jesus, eu falei Que eu falei Que eu falei Que cor é que é essa isca aí Me diz Que cor é que é essa isca aí Eu não quero saber Mestrando a brilha Que esse cara É oitento É oitento Eu bati os oitento Obrigado, meu pai É nóis, moleque Eu te amo também Charutado Falei, bora lá, Luca Vamos lá, Luca Vamos pegar Já Vamos lá 77 Essa semana no Juma Primeira semana de dezembro De 2019 Foram 71 73 77 77 Esse aqui foi o segundo 37 Não bati mil 80 ainda Mas vamos soltar o bichão pra vida Vamos lá, mina Obrigado Lindo demais Olha Olha só Olha 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 Que que é isso Vai Vai Vai, menino Vai, menino Pode botar bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Vai, menina Ah O اء E aí 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 A sulamba. Ah, mas ela é difícil de fisgar. Vem aqui pra frente e fala desse palma, cara. Que paulada dessa arua não, velho. Pula não, bichinho. Pula não, pula não. Vem na calma. Que rebojo. Aí, aí É, ela tá indo aí Tá com o passaguá Tá bonita demais Ah lá Pegou, pegou já, rapaz Deixa eu pegar o dublê Pegou já, que paulada Bom dia, japa Eu tô na linha dele Deixa ele brigar, deixa ele brigar Vai, japa Vai, japa Japa, tu, meu japa lindo Peixe bom, japa Lagão, chame eles lá Peixe bom, japa Que paulada Vamos pescar Vamos pescar Bom dia Japa 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 É Nossa senhora Mano, quer cavalo? Calma, calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano, calma Eu falei, eu falei Ele veio, ele veio Jogue ali, obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Um... We'll see you